Na minha esqueta terminou há poucos dias a segunda época na NBA e a Sport TV visitou o gigante de 2 metros e 13 em Sacramento. Nas últimas duas temporadas, o Internacional português passou mais tempo na G-League, a liga de desenvolvimento onde atuam as equipas secundárias afiliadas às equipas da NBA, e a Inemias foi um dos melhores. Hoje, o basquetbolista que cresceu no Val da Amoreira é um jogador diferente daquele que os Sacramento Kings escolheram na posição 39 do draft de 2021 e que o tornou no primeiro e único português da história da liga norte-americana. Em dois anos entre a NBA e a G-League, o poste viveu momentos felizes. O melhor de todos foi um jogo contra os Lakers em que marcou 10 pontos em 10 minutos e em algumas posses de bola defendeu LeBron James. Foi mesmo esse jogo contra os Lakers. Acho que deu-me um bocado mais à vontade para jogar naquele nível. Fez-me sentir que estava a pertencer naquele momento e naquele lugar e que claramente deu para mostrar ao mundo que tenho mais capacidades para jogar naquele nível. É um jogador incrível, um dos melhores de sempre e acho que foi muito bom para mim poder ter esse tipo de oportunidade e acho que fiz um bom trabalho. Os Sacramento Kings não iam aos playoffs há 17 anos e a utilização de jogadores inexperientes a este nível, como Neemias, foi escassa. Chamado muitas vezes à equipa principal, o poste de Luso viu vários jogos sem sair do banco de suplentes e as mudanças constantes entre a NBA e a Liga Secundária foram o mais difícil deste trajeto. Saber que tenho de mudar-me à última hora para um voo para aparecer na equipa principal, na equipa da G-League, ter de ajustar-me em momentos diferentes ao game plan também aqui dentro do jogo e tenho vindo a pedir mais coisas de mim dentro do campo e acho que faz parte do meu crescimento. Tenho vindo a ser posto em situações mais difíceis do que no ano passado e tenho de saber lidar com o ano. Na equipa afiliada aos Sacramento Kings, o Stockton Kings, o treinador de Neemias é um antigo jogador da NBA com 12 anos de experiência na Liga. Bobby Jackson tem desafiado o atleta português a superar-se diariamente, até porque Nimi, como é carinhosamente tratado, é o principal projeto de desenvolvimento dos californianos. Mais agressividade é o que pede o técnico e Neemias percebe porquê. É o papel dele de puxar para mim e acho que, como disse, este é um bocado injusto dizer que eu escolho de vez em quando quando é que eu quero ser agressivo, mas claramente sinto que faço um bom papel e que domino quando é necessário. Às vezes faz parte de ser um jogador agressivo, às vezes tens de perceber quando é que tens de fazer as jogadas para os outros. E acho que eles até querem que eu seja um bocado mais agressivo em que luto, em que, como é que eu vou dizer, procuro o meu próprio lançamento nesse aspecto. É algo tanto de melhorar e saber forçar de vez em quando. Acho que não importa, não faz mal a ninguém. Faz parte para nós, jovens jogadores, aprender a lidar com esse tipo de momentos. A maior parte das vezes estamos tão habituados a jogar, tanto desde miúdo, temos sempre a bola nas nossas mãos e quando chega um momento desses temos de aprender a lidar pela primeira vez, quando tens 23 anos, 22 anos, que é algo novo para a maior parte dos jogadores. Mas eu acho que sempre soube lidar com esse tipo de situações e que são mais a ajudar para o futuro. Na temporada que agora termina, Neemias foi o segundo mais votado para o prémio de MVP da G League. Ele encerrou a época no top 10 de 15 rankings estatísticos individuais da liga secundária e pelo meio foi eleito All-Star. O jogo das estrelas foi disputado em Salt Lake City, no mesmo estado onde fez formação académica e o português foi um dos melhores. Foi como se a voltar à segunda casa, ter estado com alguns dos colegas com quem estive no college, estar com os treinadores também do college, perceber um bocado de... estar no fim de semana onde tem todos os olhos postos no mundo da NBA também, com o All-Star Game, tudo, tudo. Foi um fim de semana de estrelas, como se diz. E foi muito bom para mim ter experienciado esse fim de semana e meter-me no mapa, de certeza. Dentro de mim, sei, tenho completamente a certeza que o Marius está lá. Foi durante o fim de semana All-Star que no Mias teve a oportunidade de conhecer outra figura da modalidade, que saiu de Portugal e brilhou nos Estados Unidos. Tisha Penicheir ganhou o título da WNBA pela Sacramento Monarchs em 2005 e quase 20 anos depois, ainda se fala dela em Sacramento. Foi muito bom. Já lhe queria conhecer há imenso tempo, não só pela maneira como jogava e como era uma jogadora de excelente IQ dentro de campo, mas como meteu Portugal no mapa aqui nos Estados Unidos e especialmente aqui em Sacramento. Tisha é uma lenda da WNBA e no Mias ainda está a dar os primeiros passos na liga masculina. Depois de dois anos de contrato 2A, que lhe permitia jogar na NBA e na G League, a continuidade na melhor liga do mundo está dependente da assinatura de um contrato definitivo, seja com o Sacramento Kings ou qualquer uma das outras 29 equipas. E o português não tem dúvidas que vai mesmo ficar na NBA. É uma questão de tempo até isso chegar. Estou focado em acabar a época forte, fazer o meu trabalho aqui enquanto temos jogos aqui em Stockton, mas estou muito certo que vai chegar a essa altura. Faz parte de saber esperar e ter a tua altura em que tens o tempo para brilhares dentro de campo. E estou só à espera que chegue a minha altura. Estou mais que preparado, tenho feito tudo o que me perdem. E estou na página certa, estou no caminho certo e tenho mais condições para que corra tudo bem quando tiver a melhor oportunidade. Namias mostrou ter qualidade para agarrar um lugar entre os 450 melhores jogadores do planeta. E fora de campo está a expandir os seus interesses. Um deles é a moda, ou como dizem os miúdos, o drip. Não vou estar aqui a dizer que sou um super dripista, mas um 9 em 10 de certo. E se a moda é paixão recente, o café é amor antigo. Por acaso eu costumo ir ao Starbucks em Sacramento, que é mesmo ali ao lado do pavilhão. Tem ali, tem a conexão, podemos entrar e sair sem passar pela rua, que é muito bom mesmo. Ah é? Aquilo tem lá uns túneis? Tem uns túneis, é. Ouvi dizer que há uns túneis para um hotel também, não é? Também há, o hotel é mesmo ali ao lado. Por acaso foi lá que fiz o meu pre-draft, fiquei nesse hotel e passei pelo baixo por esse túnel também. Isso dá muito jeito, um túnel, um túnel para ir para o hotel. É. Ainda em relação ao Starbucks, qual é o café que tu costumas pedir? Misturo. Um americano, um espresso. Mais variante. Um white chocolate mocha, com o dente doce, mas mistura. Com treinos, voos e jogos. Namias quase não tem tempo para sentir saudades de casa. E portanto aproveitou a reportagem da Sport TV para enviar um recado à dona Mica. Sim, sim. Normalmente ela está a trabalhar quando eu acordo, mas é difícil. Quando, se não for de manhã, é complicado depois, logo. Depois dos treinos e a carga física e tal, e ela está em casa, é difícil encontrar aquela hora certa. Mas ainda se desenrasca. Ela pediu-me para eu te mandar beijinhos, para te dar um abraço, para te aproveitar e te responder. Sim, sim, sim. Beijinhos, mãe. Como se eu não te mandassem suficientes, não é? Recados à parte, Namias revela que de vez em quando é surpreendido por uma bandeira de Portugal nas bancadas dos pavilhões onde joga. E os portugueses, sejam os que o visitam ou os que ficam acordados até às seis da manhã para ouvir jogar, têm um lugar especial no coração do gigante. Sim, aparecem. Normalmente quando viajamos, há sempre um ou outro ali escondido nas bancadas e eu sempre consigo. Vou-lhes tirar uma foto ou assinar alguma coisa. E o que é que eles te dizem? Estão orgulhados? Não, claro. É sempre esse tipo de conversa, darem amor por mim e eu acho que é sempre bom. É sempre bom ter esse tipo de apoio e que dá-me mais vontade de trabalhar ainda. Um obrigado a todos. Sei que estão sempre a apoiar-me e que estão sempre presentes a ver os meus jogos e a apoiar tudo o que eu faço e espero que continuem a fazer isso porque temos ainda muitas mais convivisas pela frente. Obrigado e um abraço. Enquanto não assinam um contrato definitivo, seja com os Kings ou outra equipa da NBA, Namias quieta continua a lutar para conquistar o seu espaço na Liga Norte-Americana. Este verão será de muito trabalho para continuar a desenvolver-se e tentar impressionar os responsáveis das 30 equipas da Liga, a começar pelo Sacramento Kings. Obrigado.